Olá meus amigos aqui do nosso canal Rorai Agro, me chamo José Chaves Silva técnico em agropecuária pessoal hoje nós estamos aqui para compartilhar com todos vocês que estão inscritos aqui no nosso canal você também que porventura vai assistir esse vídeo que ainda não esteja inscrito no nosso canal vamos compartilhar com você também e de início nós queremos pedir você que ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal, assine o sininho das notificações, deixe o seu like para que o nosso canal venha a crescer e se fortalecer cada dia mais pessoal, hoje nós estamos aqui nessa área de aproximadamente quase uma hectare e aqui nós estamos começando a fazer adubação de fundação para a cultura da melancia aqui como vocês podem observar pessoal, nós vamos estar plantando cerca de 900 a 1000 covas de melancia estamos aqui também já montando nosso sistema de irrigação sistema de irrigação conhecido por todos como sistema de irrigação por rodejamento então como vocês podem observar, aqui a gente já colocou a rede central cano PVC 50, já colocamos também aqui a escola, esse registro e posteriormente nós vamos estar conectando as fitas irrigadoras nesses registros pessoal, e aqui nós queremos falar um pouco da importância dessa cultura que tem sido uma cultura que vários produtores têm se dedicado a ela, têm cultivado a cultura da melancia e hoje sem dúvida alguma é uma cultura que pode trazer ao produtor a um prazo muito curto, uma renda muito boa né, porque hoje nós estamos aí no período seco e quando eu falo de período seco é período seco mesmo aqui, nós já estamos aí há mais de 15 dias que nós não temos uma chuva consideravelmente então isso pessoal, tem pontos positivos e negativos o ponto negativo é que se você não tiver um sistema de irrigação, você não consegue cultivar a cultura da melancia, até porque ela é uma cultura muito exigente falando em termos de água então se você não tiver um sistema de irrigação, você neste período seco aqui no estado de Roraima, você não consegue estar cultivando a cultura da melancia mas o ponto positivo é que se você tiver seu sistema de irrigação, se você tiver a sua área preparada, bem adubada, bem tratada, você consegue produzir e como existe essa escassez de produção de melancia nesse período, você vai alcançar no mercado um preço bem legal, um preço bem bom e você vai vender sua melancia em um preço bem valorizado, o que vai te trazer uma renda maior então pessoal, nós queremos mesmo agradecer a todos os inscritos aqui do nosso canal dizer para vocês que nós estamos por aqui, auxiliando, orientando e fazendo o melhor para fortalecer a agricultura familiar no estado de Roraima valeu, um forte abraço, que Deus abençoe a todos, é isso aí pessoal